Olá pessoal, estamos aí para mais um vídeo, estamos fazendo um vídeo aqui para a estrada do interior, para ver se encontram algumas pedrinhas, preciosas para mostrar para vocês, a gente está aqui dentro do novo alé, está bem na beira da estrada aqui, opa, estou com o carro estacionado, estou com o carro com um capim, estamos aqui, só vou dar um giro aqui para vocês verem, para saber onde é que vocês estão, não é que eu estou, claro, vocês vão estar juntos aí também, onde é que vocês estão mesmo, estou trazendo vocês aqui para mostrar, então está, vamos lá, cachorrada aí, os agricultores latindo, estão caçando mesmo, aqui, correu com a água aqui, e já temos uma, vou deixar, vou jogar ali, que eu já botei uma ou outra do outro vídeo, e... ó, deixa tudo empilhadinho ali, depois a gente vai ver como fazer, vamos botando ali, opa, fica aí, não vai para a estrada, ó, vai arrancar com eles, que... ó, aqui temos uma água, tá, está vendo? a água está com uns cristal deixa aí deixa não, vou jogar ali para pegar depois ali mas eu deixo, mas olha esse aqui meio esverdeado, pedra bonita não vai aparecer no vídeo o pessoal está dando muito muito reflexo pelo menos aqui no LCD dá bem bonito essa pedra, eu gosto desse tipo de pedra é só para levar vamos dar uma olhadinha em casa para ver o que é aqui vamos ver aqui olha aqui ó acho que está bem legal eita pedra meio esverdeada misturada com amarelinho vou deixar junto aí não 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 Eu tenho que ir, tá lá em cima, daí ela fica deixando, é o que a gente tava pegando aqui, o cara tá deixando passar, né, já encheu umas três mochilas, quatro já, eu queria que ela viesse, que eu fizesse o vídeo primeiro, depois ela viesse atrás, se arrancando, por isso que eu dei um gemido, fiz coisa com o dedo aqui, ó, queria que ela viesse atrás, pra ir catando as pedrinhas atrás, e fazer o vídeo na frente, hum, de que jeito, mas nem que a vaca tuça, correndo com a mochila de baixo do braço, e fica gritando, o cara vim fazer o vídeo atrás dela, porque já pegou tudo, né, Bom, professora sabe das coisas, ela que ensinou a catar pedra, ó, bem legal essa pedra, hein, ela que deu as aulas, ó, bem pretinha, bonita a pedra, deixa eu botar no meu bolso, mas ela não pega tudo, né, isso aqui tem muita pedra, isso aqui é uma mina de pedra, na verdade, cara, as pedras do mundo, acho que eles botaram tudo aqui, ó, os cristal, cara, eu me abaixei pra pegar uma pedra, e perdi ela, deixa eu ficar em pé de novo, pra ver, ó, lá, era essa aqui que eu queria ver, cristalzinhos, barulho de moto, os caras fazendo trilha, aí, ó, me blanque, me blanque, ai, eu me erguei um pouquinho, hein, pessoal, cara, ali, ó, aqui que é aquilo que eu falo, ó, Patu, ela vai raspando a estrada, aí, ó, empurrando a terra, e ela vai, ela, ela vai empurrando, ó, que ela fez uma montanha, ó, tá vendo aí, dá pra ver aí, ó, ó, também aqui com certeza que a gente vai encontrar mais pedra ainda, que eles empurraram pra cá, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó, aqui, tem uns pedregulhos, falar a verdade, aí, vou dar uma caminhadinha com a câmera aqui só pra vocês verem, será que ele não empurrou um ametista gigante, barranco abaixo, aí, vão dar uma piadinha aqui, nunca se sabe, né, é, mas eu ando lá de sapatinho daqui, tô vendo as marcas, mamãe já passou por aqui, rapaz, aí, esquece de encontrar um ametista gigante, bem bonita essa pedrinha, hein, eu vou ficar pra mim, tem uns pedrinha essa pedra, tem uns pedrinha essa pedra, caiu, meu Deus do céu, aquela que eu disse que era bem legal, saiu rolando, foi lá pra baixo, eu não vou buscar, cara, eu tô com umas pedrinhas no bolso, lá me abaixei agora, vi que deu uma raspada na perna, que coisa, hein, essa aí pro cara, ó, aqui um, essa, essa é uma onyx, ó, vamos lá, vamos ver, eu vou tentar limpar aqui pra vocês verem, ó, onyx preta, deixa eu limpar direitinho, para aí, vai rolar também, te controla, quer ir embora, não, olha, eu vou contar uma coisa, eu quero fugir do cara, passar o dedo, eu não vou conseguir, eu vou passar na calça aqui, ó, olha aí como é que vai ficar, imagina se eu vou apanhar quando chega em casa, olha aí, o barral que deu, ó, tá vendo aí, ó, preta, e aí tem umas listrinhas lá na pontinha, parece ágata, mas não é, né, a onyx também tem essas listrinhas, não sei se dá pra ver, hein, que complicado isso, ó, tá, ó, as listrinhas tá ali, é, duas coisinhas, é pequena, mas, legal, eu vou deixar essas pedras do bolso, se eu me abaixei agora, eu vi que me espetou a perna, vou sair daqui, se o cara virasse aqui, tem um monte de pedra embaixo, hein, é, ó, pessoal, a gente vai ficar, por aqui nesse vídeo, e vou voltar aí no próximo vídeo, tá, então tá, um abraço a todos então pessoal, fiquem com Deus, e tchau,